Fala galera, beleza? Se você ainda não se inscreveu neste canal, dê aquela força aí pra nós, beleza? Vamos ao resumo do capítulo desta quinta-feira em Travessia, a sua novela das nove. Ari diz a Kiara que não falou sobre a cirurgia de guerra porque estava preocupado com ela. Cotinha comunica a Leonor que vai convidar Cidália para ficar em sua casa quando sair do hospital. Gil estranha quando Ari fala mal de guerra para ele. Elô vai implantar uma escuta no celular de Moretti ao conseguir aval do juiz. Laís e Monteiro se culpam pela situação de Theo. Cidália aceita o convite para ficar na casa de Cotinha ao saber que Leonor e o Davam para a casa de Guida. Oto fala para Kaique que Brisa não sabe que ele ainda está no Brasil. Brisa se tranquiliza ao ver guerra fazer um sinal positivo para ela. Ari sai do escritório de Prates deixando entender que fez algo contra a guerra. Agora deixe seu like para ajudar o nosso canal, beleza? Tchau galera!